Agora minha vez Se jogar no teu jogo Me banhar no fogo Como você quer Agora minha vez Fazer do meu jeito Vou lhe ferir no peito Como eu quiser Não quero nem saber Chegou a sua vez O que você vê Você vai me pagar Agora eu vou fazer Você pagar dobrado Como fui magoado Vou te magoar Você me magoou Fazendo tudo errado E o verdadeiro Me trouxe a piada Dei a volta por cima Mostrei como um músico Pois quem ri por último É quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar E agora é minha vez de jogar no teu jogo, me banhar no pão Agora é minha vez fazendo o meu jeito, vou lhe ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez, o que você me fez, você vai me pagar Agora eu vou fazer você pagado a brado, como fui magoado, vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado, e o verdadeiro me trouxe a pior Dei a volta por cima, mostrei como mousse, pois quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer, agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim, agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer, agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim, agora eu quero ver você querer voltar E essa aqui é meu amigo E uma bezerra Não tá aqui, mas se faz prazer É o carute É o fim, parece mentira, mas é verdade Pois para mim, era bom se não fosse realidade É o fim, parece mentira, mas é verdade Pois para mim, era bom se não fosse realidade Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar E não poder mais voltar a amar Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar E não poder mais voltar a amar Porque tudo tem que ser Queria Só pra não te ouvir Dizer adeus Dizer adeus 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 Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar E não poder mais voltar a amar Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar E não poder mais voltar a amar E as promessas que fizemos Dois filhos que não tivemos A casa que não construímos O que vou fazer Eu quero saber Eu quero saber Pra onde vão os sonhos Pra onde vão os sonhos Sonhos Porque tudo tem que ser assim Porque tudo tem que ter um fim Adeus 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 Hoje é mais um baldeiro